Talvez tenha sido a primeira vez que uma pessoa com deficiência contou sua própria história, né, como diretor. Eu faço tudo que uma pessoa sem deficiência faz, né, eu fui pra escola, eu fiz faculdade, eu moro sozinho, eu namoro, mas começou a pensar que seria muito necessário um filme pra falar só sobre sexualidade e pessoas com deficiência. É um amor por contar histórias mesmo, sabe, é um amor por ouvir histórias, né, por passar isso pra frente.